Boa tarde, bem-vindos à Cátedra Design, Arte e Ciência. Entendemos ser importante retomar o objetivo da Cátedra, aprofundar a relação entre design, arte e ciência, revisando métodos teóricos e práticos apresentados por professores, artistas e cientistas convidados. A Cátedra é concebida como um sistema aberto que facilita a aplicação de metodologias experimentais e inovadoras que responde aos desafios contemporâneos a partir de dinâmicas próprias da investigação e criação. Neste contexto do pensar e produzir em rede, agradecemos as parcerias institucionais que validam e consolidam este encontro. A Universidade Jorge Tadeu Lozano, na figura do professor doutor Felipe César Lodonho, Universidade de Buenos Aires, professor doutor Martin Grossman, Universidade de Chile, doutor Daniel Cruz, Universidade Federal de Goiás, doutor Cleomar Rocha, e a Universidade Autônoma do México, doutora Tânia Aito. Esse semestre a coordenação da Cátedra acontece no Brasil através da rede Medial Lab do Brasil, através do professor do Medial Lab da Universidade Federal de Goiás, professor doutor Cleomar Rocha, da Medial Lab Instituto Mauá de Tecnologia, professora doutora Águida Carvalho, Medial Lab Unifespa, doutor Teófilo Augusto da Silva, Medial Lab Universidade de Brasília, professor doutor Antenor Ferreira Correia, e doutora Suzete Venturelli, e a Medial Lab por Campinas, pelas representantes doutora Paula Almozara e doutora Luísa Paraguai. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, na pessoa do reitor, professor José Carlos de Souza Júnior, ao Instituto Mauá de Tecnologia, que está sediando a Cátedra nesse semestre, e toda a equipe de produção, sob a coordenação da professora Águida Carvalho. Gostaríamos também de agradecer a professora Silvia Guzman, da Faculdade de Artes e Desenho, da Universidade Jorge Tadeu Lozano, que tem colaborado também nessa coordenação brasileira. Agora, vamos trazer, passo a palavra para a professora Silvia, apresentar o nosso primeiro convidado do dia, professora Silvia, muito obrigada, ou seria que a senhora já apresentasse o professor Andrés, por favor? Muito obrigada, Eliane. Então, unindo-me às palavras que acabamos de ouvir, cada sessão da Cátedra pretende abordar o conceito de conectografia a partir de diferentes experiências. Para o dia de hoje, temos duas experiências que assumem tanto a infraestrutura que possibilita a conexão como os territórios em que se dan essas conexões de maneiras bastante interessantes e que dialogam entre si. Já o veremos de uma maneira bastante complexa. Tendremos, então, primeiro ao professor Andrés Julián Aristizabal, que apresentará os resultados do rendimento operativo do primeiro sistema fotovoltaico integrado em edificios conectado a la rede instalada em Colombia, e, posteriormente, tendremos a professora Marluza da Rosa, quem vai tomar como ponto de partida a representação mediática dos movimentos migratorios actuales com o fim de questionar aquelas imagens fijas que suelen associar-se a as pessoas em movimento. Como se dan cuenta, a noção de conectografia vista desde diferentes lugares. Esta catedra se asocia ao seminário DAC do Doctorado em Diseño, Arte e Ciência. Por isso, para nós também é muito importante que os estudantes de doctorado estabelezcan um diálogo com nossos convidados a partir de uma indagação de seu trabalho e do desenvolvimento de uma conversação. Para isso, então, me vou permitir presentar-les ao estudante Emmanuel Enciso, do Doctorado. É comunicador social, magíster em publicidade, conta com estudios em marketing digital, design thinking, inovação pedagógica, e, atualmente, é o decano da Faculdade de Comunicación, Periodismo e Artes de Unimpau. Suas trabalhos universitários também estão com Uniminuto, com Ariandina, também trabalha em comunicação pública e estratégica na Direção Nacional de Escola de Polícia, da Polícia Nacional em Colômbia, e seus interesses acadêmicos e investigativos se centram em periodismo científico, publicidade política, teorias post-digitales e comunicação transmedia. Ele, então, será o encargado de estabelecer esta conversação com o professor Andrés Julián. Bem-vindo, Emmanuel. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, professor Silvio, por a introdução e bem-vindo também a esta catedra que hoje precisamente aborda um tema inter e transdisciplinar muito interessante, como são os resultados em torno a a instalação e o monitoramento do primeiro sistema solar fotovoltaico interconectado, que se dá em nosso país por parte do professor Andrés Julián Aristizábal. Antes de dar inicio a a apresentação do professor Aristizábal, me vou permitir dar leitura ao perfil do nosso professor convidado. O professor Andrés Julián Aristizábal é engenheiro electricista da Universidade Nacional de Colombia, doctorado em Física e postdoctorado em Distribuição Eléctrica Inteligente. Su tesis de doctorado foi o diseño, instalación e monitorio do primeiro sistema solar fotovoltaico interconectado de Colombia. Su trayectoria profesional evidencia uma amplia experiência em energias renováveis, instrumentação virtual e qualidade de potência eléctrica reflexada em mais de 50 artículos científicos relacionados. Ha impartido cursos a nível de pregrado e postgrado em áreas de Ingenieria Eléctrica, Electrónica, Ambiental e Física. Damos uma benvenida ao professor Andrés Julián Aristizábal, que nos vai a realizar a apresentação sobre os resultados desta importante investigación e, posteriormente, já sostendremos um diálogo frente a um encontro também que tivemos há seis anos quando era editor da revista Expedício na Universidade Forgetá de Olozano e tive a oportunidade de conhecer em detalhe a sua investigação. Así que, profe, adelante. Boas tardes para todos. Muitas gracias por a apresentação. Um gusto volverte a saludar de novo, Manuel, em outro escenario nesta oportunidade. Muitas gracias a todos os demais por a amável invitação a este maravilhoso evento. Bem, me permito compartilhar a pantalla para iniciar com a apresentação. Perfecto, me confirma, por favor, se visualiza. Sim, se visualiza, perfecto. Perfecto. Bem, então, nesta oportunidade vou falar acerca da instalação e monitoramento do primeiro sistema solar fotovoltaico de Colombia. Esta foi minha tese de doctorado em física na Universidade Nacional. Entendo que muitos de os panelistas e os assistentes não fazem parte da ingenieria, especificamente da ingenieria elétrica, então, trataré de não falar de forma muito técnica e profunda nesses temas. Perfecto, vamos a começar então. Quero arrancar, quero começar falando desde a justificação da importância da energia renovável, não só em nosso país, mas a nível mundial. Particularmente em Colombia, em seu momento, o Ministério de Energia se viu conta das falências que tínhamos na baixa eficiência no uso da energia renovável. Colombia, por sua ubicación geográfica cerca da zona do Equador, é rica em recursos solares, em recursos eólicos, eídricos, por suposto, somos um dos países com mais abundância de água, mas também em energia ou recursos como a biomasa, a geotermia e a maria motriz, a força dos océanos. Sucede que não só em Colombia, mas no mundo também, valga a redundância, há uma alta limitação por que os hidrocarburos são finitos, têm um potencial limitado. Com a crescente demanda da população, aumenta significativamente a demanda de energia no planeta, e então os especialistas, os científicos, han predicho que a mediano e largo plazo tendremos que generar energia elétrica com recursos renovables para suplir esta eficiência que vamos a encontrar a mediano e largo plazo. Em Colombia, em 2001, o Ministério de Energia promulgou a Lei nº 697 no mesmo ano, através da qual ele deseava promover o uso da energia renovável, mas só chegava até essa intenção, a intenção de promover o uso. não havia nenhum tipo de incentivo econômico ou ambiental para as pessoas ou empresas e instituições que utilizaram energia renovável. Então, particularmente em nossa universidade, desde a maestria em Ingenieria e Gestão Sostenível da Energia, na qual eu coordino também, sabemos que se deseamos formar profissionais para que tenham a capacidade de enfrentar todos esses novos retos que nos demandam as energias renováveis temos que começar desde já a formá-los em aspectos como o diseño, a instalação, o monitoreo, a política, entre outros aspectos. Muito bem, dito isso, vamos começar por definir o que nossos cursos básicos de física nos dijeron por primeira vez sobre o que é energia. Energia, o conceito mais sencillo é simplesmente trabalho mais calor. Isso foi o que vimos nos nossos colegios, recordando que o calor sensível é o calor que se invierte em fazer variar a temperatura dos corpos e que o calor latente é o que usamos para cambiar o estado dos corpos. Por exemplo, quando temos água líquida em estado líquido, a calentamos com fogo e esta se evapora. Esse calor invertido em esse cambio de processo de líquido a vapor se conhece como calor latente. Então, em termos generales, a energia simplesmente é trabalho mais calor. Perfecto. Les presento neste quadro três escenarios optimista, pessimista e intermedio de os anos que nos quedan das reservas de hidrocarburos a nível mundial. Miren, por exemplo, o petróleo. O petróleo sendo muito positivo, temos de 90 anos de reservas em um nível intermedio de 43 anos. Para o carbono, o carbono é a fonte de hidrocarburos que mais reservas temos a futuro de 615 anos. Em um nível muito optimista, de 229 anos. Para o gas natural, nos quedan 125 anos em um escenário optimista, pessimista 46 anos e em um nível intermedio de 65 anos. A problemática mundial que vivimos é que nosso sistema eléctrico ou energético se base no uso de hidrocarburos com a limitación de estas reservas e, por suposto, os problemas medioambientais asociados asociados a hichos. Perfecto. Vamos a definir que son as energías renovables. En uma primeira instância podemos dizer que son aquelas que son inagotables, tengan ou no su origen en o sol. Pero, sendo muy estrictos, absolutamente toda a energia que conocemos en nosso planeta tem su origen en nossa estrella, en o sol. De hecho, sin o sol não estaríamos nós aqui, neste momento. Pero, en um sentido mais estricto, vamos a definir renovables como qualquer processo que não altere o equilíbrio térmico do planeta. Primeiro. Segundo, que não genere residuos que sean irrecuperables. E terceiro, que a velocidade a qual eu consumo essa fonte não seja superior à velocidade a qual se produzem de forma natural. Tenendo em conta essa definição, esta é a única fonte de energia que existe, o sol. E a podemos clasificar em radiação solar, a energia directa do sol, a atração gravitacional entre a luna e o sol, e o calor interno da terra, que conhecemos como energia geotérmica. Agora, neste outro quadro, nesta tablita, estou mostrando algo super importante, e é o efecto que têm essas fuentes de energia, o produto, e as diferentes tecnologias energéticas que ha desenvolvido o ser humano a lo largo de la historia para obtener o que hemos dicho, trabajo mais calor dissipado. Então, podemos observar que a radiação solar é a principal responsável do maior número de tecnologias que hemos desenvolvedo, o sea, a energia hidráulica, a mario motriz, de las olas, os diferentes procesos de combustión de la biomasa e os hidrocarburos, até a energia solar, tanto térmica como fotovoltaica. Recordando aqui que a energia térmica é o uso da radiación do sol para producir calor, e que a energia fotovoltaica é o uso da radiación do sol para producir electricidade. Finalmente temos a tracción gravitacional que explotamos como energia mario motriz e o calor interno da terra como energia geoterapia. Pois bem, quero presentarles agora um cortito panorama en dois, três slides acerca da energia a nível mundial. Fíjense vocês, aqui les estou mostrando em 2009 o estado atual da energia no planeta, como evolucionou em 2019 e finalmente como terminamos em 2020 quando estivemos no processo de confinamento por la pandemia. certo? A fonte da esta informação é o Renewables 2022 Global Status Report REN21 que utiliza a informação da Agencia Internacional da Energia. Então, fijémonos como em 2009 o total da energia do planeta estive representando um 80.7% por hidrocarburos por carbón, gas e petróleo. Solamente o 8.7% era o recuadro amarillo a parte amarilla era proveniente de energias renovables e a 2019 dio un salto de 8.7% passou a 11.7% la participación da energia renovable e actualmente en 2020 aumentou a 12.6% la renovable e os hidrocarburos su participación bajou a 78.5%. Esto da cuenta entonces del crecimiento que ha tenido en los últimos años la energia limpia la energia renovable. Hablando específicamente de lo que necesitamos proveer en energia a 2030 y 2050 en escenarios de cero emisiones encontramos que a 2030 en energia solar representada por la barra de color amarillo requerimos alrededor de 420 gigavatios que se deberán instalar para un escenario de cero emisiones de CO2 y a 2050 requerimos alrededor de 450 gigavatios instalados con el fin de cumplir con esos escenarios de cero emisiones y para cerrar esta parte introductoria les muestro el crecimiento de la tecnología solar fotovoltaica hasta el año 2021 pueden ustedes apreciar el crecimiento exponencial de esta tecnología desde el año 2011 que hace que esta tecnología crezca de esta forma tan impresionante básicamente el mejoramiento de la eficiencia de las celdas solares de los paneles solares fotovoltaicos eso conlleva a un descenso de los costos de producción y por supuesto de los costos finales al usuario y finalmente aumenta la adopción tecnológica actualmente bueno en 2021 llegamos a 942 gigavatios en todo el planeta de tecnología fotovoltaica de los cuales 175 se agregaron solamente ese año en el año 2021 bueno continuamos por acá entonces los sistemas fotovoltaicos interconectados provienen de la sigla en inglés BIPS que significa Building Integrated Photovoltaic Systems sistemas fotovoltaicos integrados en edificios entendiendo por edificios desde una casa a un apartamento hasta un edificio de 20 30 pisos o mucho más grande bien en este concepto de sistemas interconectados fotovoltaicos no utilizamos baterías porque nos vamos a conectar al mismo tiempo con la red eléctrica la red eléctrica la cual produce energía obtenemos la energía o de forma hidráulica o con quemando carbón o de otra manera va a ser el respaldo para apoyar a la generación fotovoltaica en aquellos días donde no hay suficiente radiación solar o hay mucho invierno entre otras condiciones el diagrama básico es esto es este mírenlo por favor tenemos acá el generador fotovoltaico que está compuesto por estos paneles fotovoltaicos que van a producir electricidad con el sol tenemos un equipo que se llama inversor cuya función es convertir la energía de los paneles en energía útil de nuestros hogares porque la energía de nuestros hogares es una onda que va a ir en el tiempo porque así se produce de forma natural en las centrales hidroeléctricas una onda que varía pero los paneles fotovoltaicos producen una señal que es continua en el tiempo como la energía contenida en una pila en una batería entonces para que podamos usarla en nuestros hogares debemos hacer que la energía sea también una onda eso lo hace este equipo que se llama inversor y pues nada aquí conectamos unos medidores para saber cuánta energía consumimos de la red eléctrica por ejemplo en las noches que no tenemos sol entonces toda la energía proviene de la red y también para saber la energía que enviamos a la red en el caso de que nos sobre energía a nuestra casa y querramos venderla a la red eléctrica ¿cuándo nos sobraría energía? por ejemplo cuando estamos de vacaciones si nos vamos de vacaciones nuestra casa queda sola el sistema fotovoltaico produce energía y se irá a la red eléctrica y la compañía de energía nos deberá pagar por esa energía eso por supuesto ya pasa en Colombia y en muchos países según la regulación energética y finalmente un tablero que nosotros de ingeniería conocemos como el punto de conexión de la energía de la demanda que requerimos en nuestro hogar o en nuestra instalación junto con los paneles que la proveen y la red que nos apoya que nos da ese respaldo muy bien por favor si en algún momento tienen alguna pregunta no duden por favor en realizarla sucede que un sistema fotovoltaico interconectado funciona de forma dinámica mediante tres posibilidades la primera es que el consumo que yo tengo en mi hogar sea igual a la generación supongamos que yo consumo el consumo se da en vatios hora ¿listo? supongamos que yo en un momento determinado en mi hogar consumo mil vatios hora entonces y que también mi sistema fotovoltaico tiene esa capacidad mil vatios hora en ese caso el consumo es igual a la generación entonces lo que produzco con el sol lo consumo totalmente en mi casa la segunda posibilidad es que el consumo sea mayor a la generación supongamos que la generación sigue siendo mil vatios hora y mi consumo es de dos mil entonces requiero mil más ¿quién me va a dar esa energía adicional? la red eléctrica entonces en ese caso consumo el 100% de mi energía solar y los otros mil vatios hora que necesito me lo va a entregar la red eléctrica y el último escenario o posibilidad es que el consumo sea menor la generación si suponemos igual que la generación sigan siendo los mil vatios hora pero mi consumo ahora bajó a 500 entonces me sobra la mitad el 50% eso que me sobró la energía tiene que fluir ¿cierto? porque no tenemos baterías para almacenarla eso que sobró se va a la red eléctrica entonces se lo vendemos a la red y el vecino más próximo lo va a consumir y nos pagarán por eso perfecto este es el diagrama de bloques del primer sistema fotovoltaico interconectado de Colombia lo diseñamos y lo instalamos hace mucho ya hace en el año 2002 específicamente 2002 en la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Física está compuesto por este generador fotovoltaico que produce la corriente a partir del Sol el inversor que ya les describí previamente estos equipos que miden la energía y que conectan la red el sistema fotovoltaico y la demanda del Departamento de Física perfecto ahora nosotros desarrollamos un sistema de monitoreo para evaluar primero el desempeño energético técnico y económico de esta planta fotovoltaica y también para analizar si cumplir o no con la regulación eléctrica energética de Colombia porque hay normas para esto ¿cierto? Entonces utilizamos el concepto de la instrumentación virtual la instrumentación virtual simplemente consiste en tener computadores normales como los nuestros portables o de escritorio que equipamos con un software que sea de desarrollo fácil un hardware que sea económico y el controlador de ese hardware y lo integramos y creamos instrumentos tradicionales un instrumento tradicional que todos podemos conocer por ejemplo será una cámara fotográfica ¿cierto? pues esa cámara ya viene integrada en los celulares o en los computadores y entonces lo hace mucho más económico y accesible para las personas es lo mismo a nivel científico los instrumentos son muy costosos analizadores de red analizadores de potencia de frecuencia etcétera pero los podemos con instrumentación virtual utilizarlos de forma virtual como software y sale mucho más económico estos son los tres aspectos que se deben tener en cuenta en la instrumentación virtual la primera etapa es la etapa de adquisición de señales ¿cierto? las señales del mundo real yo las tengo que adquirir llevarlas a mi computador las adquiero con sensores sensores para medir la temperatura la radiación del sol etcétera en el computador ya puedo manejarlas manipularlas entonces ahí realizo la segunda etapa que es el análisis donde hago análisis estadístico de dispersión etcétera y finalmente cuando ya tengo los resultados de mi análisis pues los presento los puedo presentar mediante desde un pdf hasta una página web o producir informes que se puedan imprimir directamente bien estos son los componentes básicos de un instrumento virtual tenemos básicamente dos componentes el primero se llama el panel virtual el panel virtual simplemente es la interfaz de usuario cuando nosotros abrimos nuestro celular y utilizamos whatsapp lo que vemos es una interfaz de usuario a quien le queremos escribir que foto queremos enviar etcétera es lo mismo esta es la interfaz de usuario y el segundo es este panel blanco que les estoy mostrando que es se conoce como diagrama de bloques y es donde vamos a desarrollar el programa el código que va a hacer todas estas operaciones por nosotros de forma automática bien acá está entonces técnicamente el sistema fotovoltaico que instalamos el primer de Colombia interconectado con la red nuestro general fotovoltaico tiene una capacidad de 840 vatios adquirimos los paneles importándolos directamente desde el Reino Unido tenemos un inversor de mil vatios y acá aspectos eléctricos que no vienen al lugar pero que nos permiten ver entonces cómo funcionó el primer sistema interconectado del país pasando por acá les muestro entonces el mismo diagrama de bloques de nuestro sistema fotovoltaico justo junto con el sistema de monitoreo para evaluar su desempeño es así entonces como medimos la radiación solar con este aparatico que se llama sensor de radiación piranómetro medimos la temperatura ambiente porque estas dos variables radiación y temperatura afectan directamente la cantidad de energía solar que podemos generar medimos las variables eléctricas de los paneles y también a la salida del inversor la que se va a ir directamente a la red eléctrica cuando nos sobra energía y estos tres equipitos que vemos acá en la parte inferior desde el computador hasta estas otras dos son el sistema de adquisición de señales tomar esos valores necesitas señales del mundo real llevarlas al computador y en el lenguaje computador manipularlas perfecto acá aparecen las características técnicas las especificaciones de los sensores de radiación del sensor de temperatura de los medidores de las variables eléctricas y desarrollamos un sistema de alarmas muy interesante porque el sistema está desarrollado de tal forma que cuando no se cumplen los parámetros que establece la ley colombiana por ejemplo la frecuencia o el voltaje no se están generando como exige la norma entonces el sistema alerta al usuario de que se violaron los reglamentos los límites los rangos y desconecta el sistema fotovoltaico automáticamente de la red pues para evitar cualquier daño causado a la red bien más especificaciones técnicas de la adquisición de señales y por acá les muestro entonces la interfaz que nosotros desarrollamos con este software que se llama LabVIEW la interfaz entonces nos permite ver cómo varían en el tiempo estas ondas de energía tanto para el voltaje como para la corriente nos permite conocer algo que se llama diagrama fasorial que tiene que ver con el tipo de señal que estamos generando por acá vemos más aspectos técnicos súper súper técnicos que afectan la calidad de la energía así como cuando uno va a comprar un producto sea un vehículo un celular un computador tiene que cumplir las empresas con estándares de calidad en la energía también tiene que tenemos que cumplir con estándares de calidad ¿verdad? y estos parámetros evalúan esos estándares de calidad energética acá observamos las variables ambientales como están variando en el tiempo la radiación solar la temperatura ambiente y a la derecha pueden observar el sistema de alertas que se genera cuando se viola algún parámetro de calidad si se viola se encienden estos LEDs y automáticamente el sistema se desconecta de la red eléctrica bien y estos son los resultados de desempeño que obtuvimos monitoreamos y evaluamos el desempeño de este sistema durante tres años entre el 2005 y el 2007 a pesar de que lo instalamos en 2002 solamente logramos desarrollar el sistema de monitoreo hasta el 2004 y en 2005 empezamos a hacer este análisis ¿listo? pues nada no voy a entrar en detalle para no confundirlos con este aspecto tan técnico pero todo esto nos permite saber si cumple primero con la normatividad y a partir de esos resultados analizar los parámetros para evaluar el impacto económico y ambiental también el desempeño del inversor el desempeño del inversor sube rápidamente desde el 30% hasta el 90% básicamente nos dice la capacidad del sistema para convertir la luz del sol en electricidad de forma efectiva acá evaluamos cuál es la intensidad de esa radiación solar cierto en un día lluvioso podemos ver que las curvas tienen picos pronunciados y pico tanto arriba como abajo eso es porque es un día lluvioso con alta nubosidad mientras que a la derecha vemos una curva un poco más suave sin picos pronunciados porque es un día de verano de bastante sol bien aspectos técnicos del desempeño la eficiencia del sistema la eficiencia del inversor la energía AC encontramos que en el año 2007 fue el año que más se produjo energía alrededor de 1.005.95 kilovatios hora al año el 2006 fue el de menor energía con 813.92 kilovatios hora al año y por acá les muestro perdón creo que me salteó una no acá sí la inversión inicial la inversión económica en ese tiempo en el año 2002 el costo total de ese sistema fue de 25.500.000 pesos colombianos de la época proyectamos esa inversión hasta el año hasta los primeros 25 años que es la vida útil del sistema y lo dividimos lo proyectamos más bien para los estratos 3, 4, 5 y 6 en Colombia tenemos una clasificación de estratos cierto nos dimos cuenta que el estrato o los estratos que más ahorraban eran entre el 5 y el 6 que podían ahorrar los 25 años de vida útil hasta 11 millones de pesos cierto eso ahora en la actualidad ha mejorado mucho porque en la actualidad este mismo sistema la inversión puede recuperarse en alrededor de dos años y si la vida útil es de 25 años entonces tenemos alrededor de 23 años de energía gratis que podemos tener a partir del uso del sol de la radiación solar bueno y también poco después en el 2014 implementamos ya el primer sistema fotovoltaico interconectado con la red en UTADEO en la Universidad de Juárez de Tava Lozano acá en Bogotá en el CIPI que es el centro de investigación de los programas de ingeniería donde instalamos un sistema de 250 vatios cada uno o sea 6 kilovatios en total aproximadamente cierto y esa energía alimenta el edificio de investigación de nuestros programas de ingeniería y cuando los chicos nuestros estudiantes están en vacaciones pues la energía se envía a la red eléctrica en este momento no ven la empresa la compañía de energía no nos compra la energía porque no se realizó el procedimiento técnico ante las autoridades competentes para eso bueno esta es la vista superior del mismo sistema y también instalamos otro sistema similar en este caso de 5.7 kilovatios de capacidad en el centro de biosistemas que es un centro de investigación de UTADEO dedicado a la investigación agrícola biológica a la producción agrícola que tenemos en el norte de nuestra ciudad acá en Bogotá muchas gracias eso es lo que tenía preparado déjenme saber por favor si tienen alguna duda algún comentario al respecto muchísimas gracias profesor estuvo muy agradezco muchísimo el nivel de claridad yo sé eso es lo que cuesta y de verdad lo agradezco muchísimo adelante Manuel bueno profe no muchísimas gracias por la explicación creo que también para los que no no pertenecemos quizá al área de la ingeniería nos clarificó muchos aspectos de su investigación que por supuesto es muy interesante y no es solamente el presente sino que también es el futuro de la energía de cara a lo que hablamos de sostenibilidad digamos que para arrancar este diálogo Sumerse mencionaba algunos aspectos que me gustaría resaltar frente al crecimiento de estas energías renovables entre ellos la energía fotovoltaica y es que un informe que salió en el 2020 por parte de la UFME y del Ministerio de Minas y Energía pues señala que aproximadamente hacia el 2030 cerca del 10% del consumo energético que tendrá Colombia va a provenir de estos proyectos fotovoltaicos y solares y un analista también económico como Mordor Intelligence señala que el tamaño del mercado de energía solar en Colombia va a crecer 0,96 gigavatios a 2023 y 8,35 gigavatios para 2028 con una capacidad instalada de 4,019 megavatios en 2027 y estatista también señala que muy acorde a lo que Sumerse indicó que de 2015 a 2021 se ha llegado en el 2021 a 184 megavatios equivalentes a un crecimiento del 113,95% frente a la generación que se dio en el 2020 en plena pandemia a partir de todo este contexto que acabo de señalar profesor Andrés y de las investigaciones que usted ha desarrollado en diferentes territorios del país hablábamos aquí hablaba de Bogotá pero también ha trabajado con el Centro de Biosistemas ha trabajado en el Centro de Investigación de Ingeniería de la Tadeo y particularmente también ha llevado este tipo de energía al Chocó ¿cuál considera usted que es el estado actual que tiene nuestro país en materia de construcción de política pública regulación agendas de trabajo intersectorial desarrollo tecnológico e inversión en torno a la incorporación de energías renovables como esta que acabamos de ver en comparación con otros países de América Latina y ahí iría atada una segunda pregunta y es desde el gobierno nacional actual ¿cómo ve estas disposiciones que ha adoptado particularmente el Ministerio de Minas y Energía frente a todo lo que tiene que ver con las energías renovables? Gracias Emanuel por la pregunta bueno pues mira te respondo a las dos preguntas el estado actual de nuestro país comparado a nivel Latinoamérica es complejo no estamos en las mejores condiciones hace unos meses Enel las compañías más grandes a nivel mundial italianos decidió irse del proyecto que ya tenía ganado en la subasta del gobierno anterior para energía eólica en la Guajira por las problemáticas sociales con las comunidades Guayú es un problema muy complejo decidieron irse hace apenas dos o tres días una empresa francesa multinacional de renovable no recuerdo el nombre se me escapa en ese momento decidió irse también del país porque entre otras cosas no tiene el licenciamiento ambiental para adelantar el proyecto hace nada más unos días un día creo seis ex ministros de energía de Colombia enviaron una carta al gobierno colombiano alertando sobre los riesgos actuales de un posible apagón energético en Colombia y el gobierno pues hasta el momento no ha dado respuesta a este comunicado seis ex ministros de energía actualmente el 50 hablando de infraestructura el 50% de los proyectos energéticos en el país están abandonados hay retrasos de hasta cinco años en todos los proyectos energéticos en el país hay cero adjudicaciones en los proyectos energéticos en Colombia Colombia yo diría que hay dos perspectivas en Colombia los avanzados a nivel renovable y los retrasados avanzados en Latinoamérica Brasil en primer lugar y segundo México nosotros estamos en el segundo grupo junto con los demás Perú Ecuador Argentina Colombia estamos en el rezagados el margen entre la oferta y la demanda actualmente en Colombia energéticamente es de apenas del 1% 1 eso es súper grave eso quiere decir que si falla alguna de estas variables complejas hay un caos energético en Colombia y estamos a puertas de eso desde el punto de vista financiero hay 6 billones con B larga billones de pesos en opción tarifaria por cobrar que no nos han cobrado hay un déficit económico hay alzas en el IPC hay alzas en la energía en bolsa y en los costos de distribución ¿cierto? la CREG es la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene años de retraso en actualizar las tarifas no se han actualizado también encontramos que a nivel institucional en la CREG no hay expertos no los hay sin mencionar también que debido a la baja experticia de la ex ministra energética anterior pues el sector sufrió golpes muy fuertes energéticamente las superservicios no sabemos si van a intervenir las empresas actualmente tenemos en duda eso hay poca acción por parte del Ministerio de Energía y falta de diálogo entre todos los sectores los gremios y el Ministerio de Energía no hay diálogo eso es gravísimo y por supuesto hay cambio en las reglas de juego también pues sin mencionar de que cuando el gobierno de turno dijo que no pensaba continuar los proyectos de exploración de hidrocarburos lo cual es sumamente grave porque nosotros dependemos fuertemente de ese sector de hidrocarburos y finalmente tenemos el problema climático y es que el fenómeno del niño viene a agravar la situación actualmente los embalses están en un 73% se prevé proyectando los estudios del niño que diciembre de este año va a ser el peor año en este fenómeno también estamos vendiendo energía al Ecuador que hace unos un par de días también estuvo problemas energéticos porque depende de nuestra energía y nos vimos en dificultades para exportar esa energía y muchos sectores critican el hecho de que estemos enviando energía a Ecuador cuando ya estamos enfrentando esas problemáticas de un potencial apagón entonces todo este estrés lo que hace es crear una posible bomba de tiempo en el sector energético con respecto a la pregunta del gobierno yo creo que el gobierno no le está prestando la suficiente seriedad al asunto es un tema político de intereses políticos en los cuales los académicos y los técnicos no tenemos nada que hacer pero esperamos pues que que damos luz al final del túnel para que mejore el estado actual bueno precisamente usted plantea una disyuntiva en términos de que hay bastantes falencias somos del grupo de los más rezagados en América Latina frente a la generación y al empoderamiento político para poder desarrollar con mucha con una mayor eficacia este tipo de energías pero al mismo tiempo como usted bien lo resaltaba en su presentación al inicio y también lo denota en el paper que tuvimos la oportunidad de leer pues Colombia es rica en diversidad de fuentes energéticas entre ellas la solar la eólica la biomasa por la misma posición en el ecuador geográfico en el que nos encontramos ya hablamos de lo que pasa actualmente cuál es el diagnóstico de lo que pasaría pasa pasa en Colombia pero desde su experiencia entonces qué necesitaría el país de cara a todas estas agendas de sostenibilidad del 2030 de cara también a disminuir el estrés que tiene el sistema energético colombiano desde la voluntad política la inyección de capital empresarial industrial y el desarrollo de propuestas precisamente desde la academia para que estas energías se puedan masificar a nivel nacional bueno perfecto absolutamente en cualquier parte del mundo la pobreza se combate con inversión social la inversión social en todos los ámbitos cierto para que salgamos de este atollero en el que nos encontramos a adicionar lo que mencionabas la voluntad política la inversión de capital etcétera requerimos que haya continuidad en los procesos no es posible que nosotros los países latinoamericanos que los poderes políticos o los intereses políticos rompan la continuidad de los procesos precisamente por eso por un deseo político cierto entonces desde el gobierno anterior se realizaron subastas de energía renovable las más grandes de la historia de Colombia en energía eólica y en energía solar se asignaron esos proyectos a estas multinacionales internacionales pero justo ahora el gobierno de turno se empieza a interrumpir esa continuidad del proceso entonces es imposible que podamos tener esperanzas con estos con estas interrupciones aparte de la voluntad política y la inversión social que mencionaba requerimos que los procesos regulatorios sean eficientes cierto yo recuerdo cuando recién salió la ley 1715 a través de la cual se dan incentivos económicos a cualquier persona en Colombia que instale energía renovable nosotros en nuestro equipo de trabajo desarrollamos unos proyectos de energía solar y solicitamos los incentivos y pasó un año y no fluía el proceso para obtener todos los licenciamientos lo que le pasó a esta empresa francesa que se fue porque no avanzaban los procesos pero los procesos regulatorios que tienen que ser eficientes y cortos además de lo que mencionaba previamente entonces me parece que es una combinación de muchos aspectos que tienen que darse pero definitivamente estamos en el camino el avance que hemos tenido comparado con una década atrás es significativamente importante la idea es que pues dependemos directamente de la voluntad política para que sigamos trabajando pero lo social es importantísimo también bueno precisamente el contacto que tuvimos en 2017 a través de la revista Expedicio en ese momento cuando desarrolló este sistema fotovoltaico también en Andagoya Chocó que lo recuerdo muy bien había algo bellísimo allí y era el tema que inicialmente estas poblaciones si acaso tenían aproximadamente cuatro horas diarias de energía para los diferentes procesos que desarrollaban en su día a día lo cual pues en términos generales es una precariedad también en términos de la calidad de vida que tienen estas poblaciones y un poco lo que ha demostrado a partir de todo este trasllegar investigativo es que las energías renovables y aquí particularmente la energía fotovoltaica tiene ese potencial de lograr de alguna manera una cobertura universal que otras fuentes energéticas como las de los hidrocarburos pues no han podido desarrollar y por el otro lado el garantizar este servicio eléctrico de manera de manera consecuente en el territorio pues termina siendo un elemento fundamental para que la gente genere una percepción de habitanía de habitabilidad de poder estar adscritos también al territorio en el que se encuentran esto yo lo asocié con una teoría de la psicología social que es la de las ventanas rotas en términos de cuando un territorio se puede volver habitable en términos de las certidumbres o incertidumbres que se pueden llegar a generar frente a esas nociones de lo habitable o lo inhabitable desde esto que he acabado de mencionar como contexto cuál cree usted que ha sido esa experiencia que ha tenido como investigador en términos de comprender la energía fotovoltaica como un motor de transformación social y de qué manera considera que incorporar este tipo de sistemas puede o ha podido contribuir en la transformación de las realidades sociales de los territorios en los que ha estado muy buena pregunta Manuel pues mira yo veo las cosas así si no hay inversión social hay detrimento económico hay pobreza cierto si no hay pobreza hay violencia ok la pobreza es un sinónimo de violencia nosotros con el uso de la energía solar nos hemos dado cuenta que hemos cambiado vidas en las comunidades donde la hemos instalado porque nosotros aquí en este panel y los asistentes no lo sabemos o lo podrán saber alrededor del 80% de la población mundial está sumida en la pobreza podemos estar en ese 20% que tenemos unas excelentes condiciones de calidad de vida cierto que hace una persona cuando está sumida en la pobreza absoluta que no tiene nada cuáles son las necesidades básicas de la persona básicamente son la cocción de sus alimentos si puede acceder a alimentos y segundo la calefacción para protegerse del frío para el invierno cierto cuando una persona no tiene eso que hace no tiene esa energía pues se va al bosque tal árboles madera leña y la quema para poder cocinar sus alimentos y para poder calentarse y protegerse del frío eso hacían esas comunidades en Chocó cocinaban con leña calor con leña porque no tienen el acceso a la energía cuando se les da el acceso a la energía eléctrica ya pueden entonces tener encender una estufa eléctrica para cocción de alimentos desde calentar el agua hasta cocinar sus verduras etcétera calentarse cierto tener luz luz imagínate para leer lo que sea entonces la energía es un paradigma que cambia vidas definitivamente sin energía no somos nada la energía lo es todo y en un contexto social de pobreza es clave para impulsar el desarrollo yo recuerdo cuando instalé también unos sistemas fotovoltaicos en la Guajira para sacar agua para darle a la comunidad porque la Guajira tiene un problema gravísimo porque no hay agua como ven los niños de sed también desnutrición porque no hay alimentos pero las comunidades nos exigían algunas prebendas económicas para poder dejarnos instalar el sistema y yo les decía como ingeniero pero es que yo no soy el gobierno yo soy el instalador del sistema y te voy a proveer agua con ese sistema y ellos no entendían eso entonces aquí estoy hablando de otro problema y es el trabajo social que debemos hacer en el que debemos profundizar para que las comunidades salgan de ese desconocimiento con respecto a la tecnología y vean que es un beneficio para ellos ¿cierto? entonces a nosotros los ingenieros nos forman muy bien en los aspectos técnicos ¿cierto? en la matemática en la ciencia en todo lo lentamente científico pero no nos enseñan muy bien cómo enfrentar esas problemáticas sociales ¿cierto? de cómo llegar allá entonces se requiere un trabajo social muy fuerte para que las comunidades comprendan la importancia del progreso de la tecnología y que no van contra es un problema sociocultural ¿no? lo que pasa en la Guajira y que no va a afectar sus creencias y sus costumbres ¿no? Claro precisamente unido a esto que acabas de decir profe hay un papel muy importante que y lo mencionaste digamos que en las diferentes etapas de monitoreo y de evaluación y es el diseño ¿cuál consideras que es el papel que juega el pensamiento en diseño para poder desarrollar estos sistemas fotovoltaicos de tal manera que puedan llegar a integrarse de manera más fluida con la comunidad que puedan llegar a tener una mejor experiencia de usuario y lo fundamental que puedan llegar a tener una apropiación tecnológica dado que muchas veces tú lo mencionabas que desde lo desde lo social la apropiación de este tipo de tecnologías no tan convencionales era un poquito compleja por parte de las comunidades entonces ¿cómo es esa unión entre todo este tema de la ingeniería con el diseño con el pensamiento de diseño y con la apropiación tecnológica de estos sistemas fotovoltaicos? wow buena pregunta mira el diseño lo es todo el diseño es 100% el diseño está directamente atado a la apropiación a la adopción tecnológica si el diseño no impacta si el diseño no resuelve problemas si el diseño no es adaptable a las necesidades no hay adopción tecnológica desde yo tener la capacidad de instalar cortinas con celdas solares para proveer energía en mi casa desde poder instalar un panel solar en mi auto en mi carro ¿cierto? todo eso aumenta la adopción tecnológica la primera celdas solar fue fabricada en 1954 apenas tenía un 6% de eficiencia ¿cierto? y actualmente la eficiencia llega a lo del 25% y solamente se utilizaba la superficie superior valga la redundancia de los paneles solares para producir electricidad pero la radiación solar es la luz que vemos en todo lado aún en la sombra hay radiación solar entonces un diseñador simplemente dijo no, si en la sombra también hay radiación solar pues yo le coloco paneles solares a la parte superior de la celda pero también a la parte inferior y la radiación que se refleja en el suelo por ejemplo va a ser absorbida por la parte inferior ese es un concepto de diseño y a ningún ingeniero se nos había ocurrido antes solamente creíamos que en la parte de arriba se colocaba la celda para aprovechar la luz directa pero es que en todo lado hay radiación otra cosa de los diseñadores el sol se mueve desde el amanecer hasta la noche bueno en realidad somos nosotros quienes nos movemos pero lo vemos como si fuera al contrario el sol sale en el oriente y se oculta en el occidente pues a un diseñador se le ocurrió pues si seguimos al sol todo el tiempo vamos a aprovechar mayor energía en el día pues el diseñador dijo eso el ingeniero le colocó un motor al panel y desde que sale el sol el panel sigue el movimiento del sol para todo el tiempo estar produciendo mayor energía el diseño no es todo definitivamente entonces me parece que hay una relación directa diseño apropiación tecnológica y en usted en ustedes los que sean diseñadores está la capacidad de crear de adaptar para que todas esas tecnologías otro ejemplo por ejemplo la tecnología eólica mata alrededor de 25 mil aves al año pájaros porque son tres aspas de muchos metros más de 50 metros rotando con la velocidad del viento y aquellas turbinas eólicas que se instalan en comunidades de paso de los pájaros pues afectan y mata alrededor de 25 mil aves al año pues un diseñador dijo cómo aprovechar el viento para que no gire la turbina sino que tome el viento y genera energía pues creó una turbina vertical que no tiene aspas el viento la golpea y esa vibración del viento produce electricidad y se ahorró el problema de matar estas pobres aves que es una tristeza no afectar la fauna entonces total el diseño me parece que es 100% imprescindible en estar en todas las áreas de nuestra vida cotidiana bueno yo creo que aquí podríamos quedarnos hablando muchísimo de las relaciones entre diseño ingeniería como todas pueden contribuir también a la sostenibilidad que me parece muy interesante lo que acabas de mencionar no solo el diseño en términos de la eficiencia del sistema sino también del diseño cómo puede llegar a resolver problemáticas identificadas para la conservación de la vida que es un poco lo que mencionas con el caso de las aves sin duda muy interesante la conferencia profe y pues muchísimas gracias de verdad por ponernos a reflexionar en torno a cómo la presencia de estas energías renovables entre ellas la fotovoltaica por supuesto puede convertirse en un motor fundamental para nuestro país muchas gracias profe Andrés muchísimas gracias a los que nos escucharon y los dejo con la profesora Silvia bueno profesor Andrés muchísimas gracias supremamente claro de verdad agradezco ese nivel de claridad y bueno además un mapeo bastante aterrizado de lo que está pasando en este momento entonces pues le damos la palabra a Luisa que ya está con nosotros para que haga la presentación de nuestra siguiente invitada hola 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 si si ok buenas tardes buenas tardes yo voy a convidar a profesora Eliane para hacer mediação ok yo estoy con conexión muy 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 entonces puede ser que yo tenga problemas ok perfecto buenas tardes a todos nuevamente es un gran placer estar aquí con ustedes ¿no? un convito juntamente con nuestros alumnos del mestrado de la PUC yo gustaría de llamar entonces a profesora Marluza Rosa Marluza ya está con a gente Marluza se você puder abrir seu vídeo eso buenas tardes casi buenas noches ya aquí ya es buenas noches y yo gustaría de trazer para ustedes a Marluza va conversar un poco con a gente y voy hacer una breve presentación a Marluza profesora doutora Marluza Rosa es profesora adjunta del departamento de ciencias de comunicación de la universidad federal de santa maría es docente del programa de pós graduación en letras de la universidad federal de santa maría también es graduada y mestra en letras por la universidad y atuó como professora leitura de portugués como língua estrangeira na Ecole Normale Supérieure de Lyon como pesquisadora junto ao departamento de linguística aplicada da Unicamp e como pesquisadora visitante no centro de estudos dos movimentos sociais da Ecole des autres études en social e coordenou o projeto de extensão compreender os letramentos locais para informar novos leitores e o projeto de pesquisa Dispolie Discurso Poder e Política da Invisibilidade atualmente coordena o projeto de pesquisa interinstitucional Diáspora Discursos de sobre acolhimento saber poder refúgio e autoridade é membro do GT Práticas Identitárias na Linguística Aplicada da ANPOL e atua nas linhas de pesquisa Língua Sujeito e História junto ao PPG de Letras da Universidade Federal de Santa Maria e Psicanálise e Migrações Efeitos Clínico-Políticos dos Deslocamentos junto ao Grupo de Pesquisa Ensino e Extensão Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional Nessas linhas dedica-se a compreensão dos processos de subjetivação e de invisibilização social nos discursos institucional e midiático Eu gostaria de fazer uma breve I'd like to share a little bit with our Spanish speakers colleagues a kind of summary of her presentation ok so in some way we have an idea about what she's going to talk about she's going to speak in Portuguese right so the topic the theme is de-re-territorialization of the subject so this lecture is going to discuss some media representations of current migratory movements bringing some recurrent images that come out from different media sources in a discursive perspective thematic regularities are presented question fixed images which are reproduced by those images right and also the visibility of singular subjects with this interpretive gesture it explores the potential of the subjectivity movement concerning between spaces and we are going to take into account the order represented by the migrant the foreigner the stranger who should be part of us or should be understood as part of us please Marluza it's your turn thank you very much to be with us muito obrigado Marluza por estar aqui com a gente e agora eu vou você gostaria que eu compartilhasse com você os slides que eu compartilhasse para você boa tarde então vocês me escutam bem primeiramente todos me ouvem bem sim eu vou pedir por gentileza Eliane que você compartilhe porque eu não sei lidar muito bem no zoom nós costumamos usar outras formas de comunicação e não sei muito bem então eu acho que vai funcionar melhor se você projetar para mim que está mais adaptada que é o formato da plataforma vocês já estão vendo isso mas não em tela cheia isso na tela normal ok então Marluza você vai me dando um toque eu vou mudando ok para mim para mim ainda não está na tela cheia não será que é só para mim não não está na tela cheia ainda não não que estranho para mim está vamos ver o que podemos fazer para tornar a tela cheia share screen vamos lá e agora agora sim então beleza você fala para mim eu vou mudando tá Marluza eu vou falando então muito obrigada primeiramente Eliane pelo convite por essa apresentação tão gentil do meu percurso eu vou tentar falar lentamente espero que também o que eu proponho aqui para vocês também possa ficar compreensível a partir da proposta de discussão então a respeito da des e da reterritorialização do sujeito eu acrescentei um subtítulo para nós pensarmos juntos então acrescentei a gestão do estado na interiorização de pessoas refugiadas no Brasil em 2020 e 2021 que é o recorte que eu vou dar para pensar então um pouquinho melhor sobre a questão que concerne a territorialização a desterritorialização e a reterritorialização então eu trabalho como a Eliane já comentou na Universidade Federal de Santa Maria na linha de pesquisa a linha de pesquisa que eu coordeno é a psicanálise em migrações e efeitos clínicos políticos dos deslocamentos e eu só gostaria de acrescentar que essa linha faz parte do Migride né do projeto que cedia na nossa instituição são a cátedra Sérgio Vieira de Mello a cátedra que como nós sabemos tem por missão possibilitar a formação acadêmica voltada à população em condição de refúgio bom eu vou começar vou pedir que você deixe nesse slide um pouquinho Eliane por gentileza porque eu vou desdobrar um pouquinho deste título para nós pensarmos né então eu vou começar pela parte final né desse recorte entre 2020 e 2021 por ter sido o período mais crítico da pandemia que representou um momento ainda mais desafiador né para os movimentos migratórios para os sujeitos em deslocamento e foi um momento também que se marcou como de grande precariedade de grande precarização das relações de trabalho das condições de saúde e do próprio sujeito né das relações sociais do laço social essa precarização ela é lida pelo geógrafo brasileiro Rogério Reisbart como sendo da ordem de uma desterritorialização levando em conta que para o autor a desterritorialização não está obrigatoriamente atrelada a uma mobilidade física então embora a gente fale de desterritorialização e de reterritorialização em relação ao cenário migratório quando a gente pensa nas noções no conceito de desterritorialização não é necessariamente do deslocamento físico que nós estamos tratando né então pode haver segundo as palavras do Reisbart muitas vezes o que ele vai chamar de uma desterritorialização in situ né uma desterritorialização na imobilidade e essa desterritorialização então para o autor vai dizer respeito algo muito específico que é a condição de exclusão das classes subalternas não necessariamente migrantes né ou então que ele vai chamar de uma inclusão precária dessas classes então eu ressalto que ao encontro dessa discussão do Reisbart a gente pode pensar por exemplo no texto A Porofobia da Adela Cortina que vai falar também né do quanto esse estrangeiro pobre nos incomoda né não o estrangeiro turista mas sim aquele estrangeiro que não tem condições né que é de uma classe subalterna subalternizada e o pensamento do Reisbart vai muito nesse sentido eu pretendo retomar depois a questão da inclusão precária porque é o modo como eu vou entender então aqui o que tem se desenvolvido no Brasil a partir dessa proposta de interiorização dos migrantes pelo Estado brasileiro né principalmente com o início em 2018 como eu vou apresentar para vocês posteriormente também queria explicar um pouquinho essa relação entre o Estado como gestor e isso vem de dois movimentos né primeiramente o gestor enquanto parte de um dispositivo que vai gerenciar essa população migrante no espaço né nesse território nacional mas também como um mecanismo que vai gestar né que vai gerar essa população enquanto uma população nos termos fucotianos porque não é óbvio né não é evidente que a leitura de um grupo como população faça com que de fato ele seja né então a compreensão de uma comunidade de um grupo enquanto uma população tem a ver já com uma série de mecanismos e de relações de poder em relação a forma como esse grupo vai ser compreendido então essa esse grupo vai ser organizado né então vai ser gestado gerado enquanto uma população como força de trabalho destinada a suprir no caso do Brasil uma carência de mão de obra em alguns setores dos estados da região sul do país principalmente no ramo do que nós chamamos de agroindústria esse jogo né de palavras entre o gerenciar e o gestar não é inventado por mim obviamente ele é proposto no livro neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico do Dunker do Safatle e do Silva Júnior e é a partir então dessa leitura né da visão neoliberal também sobre as migrações e sobre esse sujeito que eu tenho tentado pensar então não a partir da visada de um estado mínimo mas desse estado forte que vai garantir as liberdades individuais e como não poderia deixar de ser né em um modelo neoliberal de estado que vai também gestar e gerenciar essa exaustão da força e do corpo do trabalhador que vai ser dissolvido nesse território nacional eu vou olhar para essa problemática a partir do discurso midiático como a Eliane e a colega já anunciaram anteriormente porque embora a territorialização né essa interiorização dos migrantes no Brasil se dê a partir de medidas governamentais é um modo como essas medidas aparecem mediatizadas que me chama atenção né que me interessa aqui pensar com vocês então eu vou partir do que eu vou chamar então de uma mediatização outro discurso mediatizado a partir desse discurso institucional e ainda um último ponto sobre o título então quando se fala da interiorização de pessoas refugiadas é necessário mencionar né que esse é um processo esse processo de interiorização é uma ação do que nós chamamos de operação acolhida no estado brasileiro essa operação começa em 2018 como nós vamos ver também e ela vai ser destinada não a qualquer pessoa refugiada ou migrante mas especificamente aos migrantes vindos da Venezuela que entre 2019 e 2020 principalmente é por isso que eu também estou olhando para esse recorte 2020 e 2021 entre 2019 e 2020 os venezuelanos foram reconhecidos aos milhares né como refugiados no Brasil graças a adoção do que se chamou de uma definição ampliada do estatuto de refugiado na legislação brasileira então essa interiorização ela é específica para essa população migrante pode passar por gentileza Eliane o slide então como Eliane também já anunciou né a nossa proposta é então tomar como ponto de partida essa representação midiática sobre os movimentos migratórios de forma a questionar essas imagens fixas que costumam ser atreladas aos sujeitos em deslocamento então no artigo que eu publiquei na revista da ALED e que eu deixei como sugestão de leitura eu tratei bastante das imagens das migrações e hoje com vocês eu gostaria de falar um pouco mais dos números dos dados de como esses outros elementos também ajudam a construir essa fixidez essa territorialização nesse sentido e com esse gesto então a ideia é explorar um pouco mais a potencialidade do que a gente vai chamar lá no final também com Heisbart de territórios rede né então a gente vai explorar a potencialidade dessa movência do sujeito entre lugares que a gente já sabe que são físicos mas que também são virtuais virtuais no sentido de potenciais né e também simbólicos né nós estamos falando apenas desses deslocamentos geográficos e como isso então pode produzir outros sentidos sobre a própria noção de território pode passar por gentileza Eliane para a seguinte é bom no percurso da minha apresentação eu vou então partir da perspectiva teórica e metodológica em que eu me situo que eu assumo na minha pesquisa depois eu vou falar um pouco mais sobre esse cenário né da operação acolhida que ela é apresentada como uma estratégia de interiorização então o termo estratégia também é muito interessante para se pensar não vou me deter na pandemia especificamente né mas a gente já sabe que temos a pandemia como pano de fundo nesse cenário e por fim então esse percurso vai falar um pouco sobre esse olhar né do corpus que eu preparei para pensar com vocês que eu tenho estudado já há algum tempo a partir do discurso institucional sobre as migrações o que eu tenho entendido aqui como discurso institucional é tanto o governamental quanto o utilitário depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês quanto o humanitário eu acho que eu falei utilitário e foi um deslize quanto o humanitário então esse percurso vai partir da mediatização nos sites institucionais desses espaços vou olhar mais especificamente para o canal no YouTube da Operação Acolhida e esse olhar analítico então vai servir para a gente pensar um pouco nessas noções de território desterritorialização reterritorialização pode passar por gentileza o próximo slide por favor então a minha pesquisa tem como respaldo a linguística aplicada como Eliane já mencionou meu doutorado é na linguística aplicada trabalho com a linha de pesquisa discursiva desconstrutiva e é importante já nós destacarmos que na base da perspectiva discursiva nós temos uma visada psicanalítica e por isso também deixei como referência de leitura o outro artigo que vai fazer um breve percurso também por esse olhar para o sujeito no bias psicanalítico e essa perspectiva discursiva desconstrutiva vem sendo desenvolvida na Unicamp pela professora Coracine há pelo menos uns 20 anos ela vai indagar então sobre as práticas de linguagem desestabilizando essas noções de sujeito ocidental e logocêntrico que nós temos vai falar também vai se questionar sobre a língua e a cultura como esses sistemas homogêneos principalmente a partir dessa ideia de origem que vai ser tão atrelada ao sujeito essa língua de origem essa cultura de origem e vai se questionar também sobre a noção de história como essa narrativa estável estabilizada solidificada sobre um passado uma construção que a gente pode dizer hoje que também é uma visada colonialista colonial do que seja a história pode passar então por gentileza o seguinte a partir do atravessamento da psicanálise então a gente questiona esse mito da origem principalmente nós vemos que o sujeito ele não é uma essência ele não se reduz nem ao indivíduo e nem a uma suposta essência que ele seria própria mas ele vai se constituir pela exterioridade pela estrangeiridade pelo outro um sujeito que vai ter como base essa relação com o território mas que vai constituir também a partir daí o seu próprio lugar não apenas como pertencimento a uma comunidade a uma língua ou a uma cultura de origem nós podemos tratar esse sujeito como constituído intrinsecamente pelo outro pela via da noção de alteridade e ele não vai se definir então como eu falei pelo pertencimento a essa língua cultura de origem mas pela falta que vai estar na sua origem e consequentemente pelo próprio movimento que vai ser constante na busca por suprir essa falta sobretudo ele vai se constituir por essa alteração e aí quando a gente fala em alter tem também o próprio termo outro essa alteração constante que o movimento vai implicar o mover-se o mudar-se o tornar-se outro também em relação a esse outro então essa quando nós falamos de sujeito de identidade isso nunca é fixo nunca é estático pode passar o seguinte por favor e eu vou definir então essa problemática da des e da reterritorialização do sujeito notadamente no cenário migratório como um ponto de partida por acreditar que ela vai possibilitar para a gente tratar dessas questões de identidade de subjetividade mas também de questões políticas permitindo que a gente compreenda esse embate entre corpo e espaço sujeito e sociedade mas também entre o que é da ordem do singular e o que é da ordem do coletivo do que é da ordem do universal também essa relação corpo-território ela é importante para nós compreendermos essa dissipação do sujeito que se dá no processo de interiorização tornando talvez a gente possa dizer estranhos internos tentando pensar então esses migrantes como corpos estranhos a esse corpo social então eu vou falar um pouco do corpo em números como eu já anunciei pensando que esse conjunto numérico vai produzir uma população trabalhadora pelo menos é dessa forma que vai ser lida a gente pode pensar que no corpo migrante se produz se materializa um desenraizamento mas também essa constituição subjetiva múltipla que é atravessada por lugares línguas saberes poderes e que não vai poder ser homogeneizada não deveria ser homogeneizada nessa noção que a gente vai ter de população migrante essa generalização então eu tenho tentado pensar no artigo que eu publiquei lá na LED nesse corpo imagem migrante você pode passar para mim por gentileza nesse corpo imagem migrante como essa síntese das migrações como se fosse então essa essa síntese homogeneizadora das migrações que por sua vez como nós já sabemos são fenômenos humanos e como tais diversos e bastante complexos no artigo eu tentei pensar a partir das imagens mediatizadas o que os sentidos os sentidos que se solidificam se ingestam se estabilizam acerca das migrações essas imagens como a gente pode ver não sei se vocês tiveram a curiosidade já de fazer essa busca por migração as imagens são sempre as mesmas elas elas redundam como se como se o fenômeno fosse sempre o mesmo como se esse sujeito fosse sempre o mesmo e o Heisbart que eu estou lendo para pensar aqui com vocês sobre essa questão do território e da territorialização ele vai nos dizer que essa entidade essa entidade abstrata denominada migrante é na verdade um somatório das mais diversas condições sociais e de identidades étnico e culturais e assim também nos termos autor assim sintetizando devemos falar em desterritorialização do migrante como um processo altamente complexo e diferenciado mas não é o que a gente vê na mídia como no discurso midiático de uma forma mais ampla como eu apontei no meu estudo anterior o que a gente vê é que esses refugiados são representados costumeiramente como essas manchas nas paisagens aglomerados humanos bandos em movimento o que vai contribuir para a produção do que a gente pode chamar dessa estética do nomadismo principalmente nas representações fotográficas que foi para onde eu olhei nesse estudo mas também nesses números nesses dados então esses corpos em sua maioria são racializados e essa estética do nomadismo ela tem sido marcada então por essa construção icônica mediatizada sobre os migrantes sobre os refugiados sendo esse deslocamento muitas vezes forçado tomado como palco ou a tela para essas belas imagens que vão se tornar então um lugar de estabilização na história então a gente tem essa solidificação dos sentidos vamos pensar assim naquele texto eu falei então das imagens e como eu já anunciei vou falar aqui um pouco mais desse conjunto numérico que vai formar a população migrante como um corpo apto ao trabalho esse conjunto que vai construir também a imagem do que a gente chama de uma migração laboral logisticamente distribuível pode passar para o seguinte por favor tá Marlos é só pedir para você falar bem pausadamente geralmente você está falando pausadamente porque nós temos alguns falantes só de espanhol e aí quando você fala eles conseguem assim nesse ritmo entenderem completamente tá se você puder manter esse ritmo tá ótimo tá vou tentar se eu não estiver mantendo por favor me avise conforme a gente vai falando a tendência é que o ritmo acelere bom então obrigada pelo retorno Eliane bom então a partir da leitura da perspectiva discursiva de dois autores mais especificamente que é o Sarfati e a Bethânia Mariani eu vou pensar na dimensão institucional então eu falei um pouco nessa estabilização dos sentidos e o que nós temos pensado como dimensão institucional do discurso tem a ver com esse caráter oficial como nós vamos pensar no discurso governamental no discurso humanitário mas tem a ver também como o que vai instituir os sentidos ou seja o que vai de certa forma dar como dados como postos esses sentidos como naturais também então eu vou pensar o discurso institucional como esse discurso que institui dizeres inscritos num sistema de formação que vai estabilizar autorizar avalizar para que esses dizeres circulem num âmbito sócio-histórico específico sem que obviamente isso esteja livre de questionamento inclusive é isso que nós fazemos questionar também essa solidificação dos sentidos e esse questionamento é o que a gente procura fazer quando nós analisamos o discurso institucional levando em conta essa produção essa gestão dos corpos e dos territórios esse discurso institucional ele vai intervir no âmbito da instituição dos sentidos como eu falei tomando parte em regimes discursivos que vão se imbricar em outras elaborações das políticas migratórias principalmente no Brasil e aí é que eu vou tentar pensar um pouco com vocês a questão da interiorização pode passar por gentileza o próximo então para entrar um pouco nessa questão da gestão para tensionar também essa imbricação entre essas práticas diversas de políticas migratórias funcionando no social e concebendo especificamente no cenário da gestão do gerenciamento das migrações no Brasil eu vou retornar um pouquinho uma noção Foucaultiana de biopolítica a biopolítica que tem a ver também exatamente com essa gestão com essa política sobre a vida sobre a vida e também em certa medida sobre a morte e como nós vamos notar na interiorização vai se tratar de medidas que incidem tanto sobre os corpos dos indivíduos como mecanismos que o Foucault vai chamar de disciplinares quanto sobre as populações como um todo com mecanismos que o autor vai chamar de regulamentadores então esses dois funcionamentos esses mecanismos disciplinares sobre os indivíduos e esses mecanismos regulamentadores sobre a população eles vão instaurar a norma nesses espaços sociais pelos quais esses refugiados essas pessoas venezuelanas podem e devem circular nos termos do Foucault essa biopolítica vai introduzir e a citação que eu coloco aqui essa biopolítica vai introduzir não somente instituições de assistência que existem faz muito tempo e aqui a gente está pensando no discurso humanitário mas mecanismos muito mais sutis economicamente muito mais racionais do que essa grande assistência e eu proponho então que nós pensemos em como a estratégia de interiorização pode talvez ser lida como um desses mecanismos mais sutis mais racionais economicamente falando principalmente do que esse assistencialismo que a gente pode atribuir ao discurso humanitário pode passar o seguinte então vamos diretamente para esse olhar analítico para a gente começar esse olhar para a operação acolhida e para o processo de interiorização então é importante traçar algumas linhas que definem a interiorização da migração venezuelana principalmente agenciada então pela operação acolhida no Brasil e eu vou apresentar então o que diz o próprio discurso institucional sobre a operação e essa estratégia de interiorização e aí eu vou tecendo alguns comentários bom o canal do youtube da operação acolhida ele vai apresentá-la como destinada a imigrantes provenientes da venezuela como eu já falei estruturada nesses três eixos o primeiro eixo é o ordenamento da fronteira e já nesse primeiro instante é possível nós pensarmos que o principal foco da operação embora ela se chame operação acolhida não está na acolhida não está na hospitalidade digamos assim a esses refugiados mas no controle sobre o território nacional na organização da fronteira que deve então se manter ordenada eu queria para isso retomar um pouquinho das palavras do Heisbart pode passar para o seguinte por favor Eliane e eu queria muito passar para vocês nessa leitura o livro se chama eu estou falando o tempo inteiro e agora eu já nem lembro se eu coloquei nas referências mas eu estou falando do mito da desterritorialização que é um texto já mais antigo mas que é que se mantém muito atual quando a gente fala dessas questões o subtítulo é do fim dos territórios a multiterritorialidade e o Heisbart vai nos dizer então que num sentido mais estritamente político as migrações ainda são amplamente regidas pela territorialidade dos Estados-nações já comentamos aqui diz ele que um dos papéis que indiscutivelmente o Estado-nação ainda procura exercer e que pode até mesmo ser fortalecido no futuro é o controle dos fluxos migratórios ainda que as fronteiras tenham se tornado mais abertas para a circulação do capital financeiro ou para os fluxos de mercadorias estes muitas vezes dentro de uma reterritorialização em termos dos chamados blocos econômicos elas geralmente as fronteiras geralmente tem se fechado para o fluxo de pessoas pode ir para o seguinte de novo que vai na verdade voltar para os eixos que nós tínhamos então o primeiro eixo como nós vimos é esse ordenamento da fronteira e esse ordenamento da fronteira muito relacionado ao que o Heisbart vai entender como esse gerenciamento digamos assim da territorialidade pelos estados nação estados nações desculpe e o segundo eixo então a gente vai ter essa tria de acolhimento alimentação e atenção à saúde embora não saibamos muito bem exatamente do que se trata principalmente quando se fala de acolhimento mas eu não vou me deter muito sobre esse eixo e o terceiro então é que é a interiorização que vai visar segundo o próprio eixo a inclusão mas não a inclusão pura e simplesmente mas a inclusão socioeconômica então a assimilação desses corpos aptos ao trabalho pode passar o seguinte por favor nós temos então nesse processo de interiorização eu estou explicando porque eu não sei também até que ponto vocês conhecem então eu vou fazer esse percursinho para também contextualizar melhor para quem não conhece essa operação e essa estratégia então o processo de interiorização como é informado pelo canal da operação acolhida ele vai seguir um passo a passo primeiramente a pessoa passa pela alfândega pela polícia federal seguida ela é conduzida ao controle de saúde onde se insere a vacinação no período no período de 2020 e 2021 principalmente tem toda essa questão da covid como vai informar o site da casa civil no período da pandemia os refugiados imigrantes regularizados eles eram primeiro imunizados avaliados clinicamente eles tinham que assinar um termo de voluntariedade eles precisam assinar um termo dizendo que eles estão dispostos voluntariamente a serem interiorizados e aí em função da pandemia foram acrescentados mais dois critérios que foram a testagem e a vacinação contra o covid nessa fase aqui que nós temos que é a linha da vacinação que eu deixei destacada depois dessa etapa então é protocolado o pedido de refúgio ou residência temporária com o amparo do Acnur e da Organização Internacional para as Migrações a Receita Federal vai emitir o CPF o Ministério do Trabalho vai emitir a carteira de trabalho e o sistema que é a pontinha aqui da linha o sistema chamado acolhedor vai se encarregar então de distribuir de contatar possíveis empregadores para então enviar esse migrante para outro estado esse processo parece simples mas como a gente pode imaginar não é tão simples assim também não é tão rápido e o que eu queria destacar é que essa última etapa essa do sistema acolhedor vai ser nessa etapa então que a interiorização é colocada em ação e como eu já mencionei por meio dessa dissolução da população desse aglomerado de pessoas para o interior para dentro do território nacional e essa população então vai ser destinada a lugares bastante distantes no que a gente chama interior mesmo nas zonas rurais inclusive mas não vai acontecer efetivamente depois disso um acompanhamento desse processo então nós não sabemos o que ocorre depois há uma fiscalização por exemplo de como se dão as relações trabalhistas como é que isso acontece então por isso que é importante a gente pensar é que esse processo de inclusão é semelhante ao que o Heisberg vai chamar de uma inclusão precária e é isso que eu queria pensar aqui com vocês em termos de desterritorialização conforme também o pensamento do autor então vocês vão perceber também que eu vou falar muito mais de desterritorialização tanto que de reterritorialização mas eles também fazem parte de um jogo muito semelhante pode passar a seguinte por favor Eliane então como eu anunciei que trataria um pouquinho desses dados então queria mostrar o que nós temos como gráficos no painel de interiorização eles também são divulgados pelo governo federal e sobre como se deu esse processo desde 2018 até 2023 a gente pode ver então primeiramente esse gráfico que aparece acima e depois então a gente tem uma tabelinha com os principais as principais experiências de trabalho que foram registradas então a gente pode ver nesse gráfico primeiro que há um aumento bem importante do número de interiorizados entre 2019 e 2020 mais precisamente de março de 2019 a março de 2020 em razão como eu anunciei anteriormente desse aumento também no número de refugiados venezuelanos reconhecidos e regularizados no Brasil depois a partir de 2020 e 2021 vai haver uma queda nesse número que também a gente pode explicar pela pandemia pelo fechamento da fronteira terrestre com a Venezuela nesse período então mais precisamente entre 18 de março de 2020 e 23 de junho de 2021 essas fronteiras ficaram fechadas então a gente tem ali uma diminuição nesse número de interiorizados também e depois esse número passa a aumentar novamente nós temos aqui os dados até agosto desse ano deste ano de 2023 e eu destaquei então abaixo as principais profissões para onde essas pessoas são encaminhadas então em primeiro lugar a gente vai ver a construção civil depois a gente tem as outras profissões cozinheiros mas de trabalhadores da construção civil e cozinheiros para os demais há também uma lacuna bastante significativa pode passar para mim por favor a seguinte então a gente vai ver também nesses dados que a região sul que é a região onde eu estou sou no Rio Grande do Sul os estados da região sul então são apontados como os estados que mais acolhem então eu trouxe esses dois trechinhos desse discurso institucional mediatizado do Ministério da Cidadania e da Casa Civil então os três estados do sul são recordistas no acolhimento esse é um trecho de 2022 e a região sul recebeu mais de 30 mil refugiados interiorizados em 2021 e embora esses fragmentos sejam do discurso institucional divulgado em 2021 e 2022 a tabela que está aqui ao lado é deste ano ela foi atualizada em julho de 2023 e vai constar então no painel que já foram interiorizadas mais de 74 mil pessoas é importante destacar que embora a maior parte dessas pessoas seja destinada à construção civil como nós vimos na região sul há um grande número de frigoríficos para onde muitas pessoas acabam sendo direcionadas em condições de trabalho muito precárias então a gente vê aqui Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul como os estados então os três estados da região sul que mais recebem e nós vemos por exemplo Chapecó que é uma cidade do interior de Santa Catarina entre as cinco cidades que mais recebem também pessoas interiorizadas e Chapecó ela é reconhecida exatamente pelo setor da agroindústria pela presença significativa dos frigoríficos e de um número grande de estrangeiros que vêm trabalhar em caldeiras desossando aves nas próprias câmaras frias então em situações realmente bem precárias de trabalho pode passar a seguinte por favor eu trouxe também falando então já também dessa questão midiática eu trouxe um trechinho dessa reportagem do El País que vai também nos ajudar a pensar um pouco nesse direcionamento mais precisamente das venezuelanas para os frigoríficos da região sul é uma fala bastante impactante do responsável pela operação acolhida lá em 2020 que é uma fala que permanece bastante atual então o trechinho da reportagem vai dizer o seguinte que segundo o general Barros a operação já identifica que muitos empregos rejeitados por brasileiros podem ser ocupados por venezuelanos numa dinâmica similar ao que acontece com os brasileiros que emigram para outros países e aí então traz em discurso direto aqui a fala do general Barros que assume a operação acolhida em janeiro de 2020 depois do Pazuello assumir o Ministério da Saúde e ele vai dizer o seguinte uma granja em Santa Catarina nos pediu mulheres venezuelanas para desossar aves pois elas são de mais baixa estatura que as mulheres do sul que se queixavam de problemas de coluna então a gente tem essa interiorização que ela é feita sob demanda então há uma solicitação do que se espera como mão de obra e essas pessoas são então distribuídas interiorizadas a partir daí bom o que a gente pode ver então é o que o Heisbach chama de uma desterritorialização até uma espécie de getificação espaços específicos para onde são enviados esses estrangeiros migrantes e o que vai reforçar então é importante dizer que a desterritorialização aqui não é lida como um sinônimo do deslocamento e sim dessa exclusão interna gestada pelo próprio Estado ou nação pode passar para mim o seguinte por favor a gente vai ver também principalmente no discurso jornalístico eu recortei aqui como estou falando do período de 2020 e 2021 mas se vocês buscarem ainda hoje nós vamos ter notícias como essas nós podemos ver que alguns casos foram difundidos na mídia por exemplo uma notícia na Folha que é de agosto de 2021 dizendo que venezuelanos sofrem abuso em empregos ofertados por programas de interiorização na própria CNN em dezembro de 2021 a gente vai ter também essa notícia sobre refugiados venezuelanos que ganhou até quatro vezes menos que brasileiros e a gente precisa considerar que durante a pandemia essa precarização do trabalho também atinge os trabalhadores brasileiros não apenas os trabalhadores migrantes mas quando a gente tem a mediatização do discurso institucional obviamente não é isso que é mostrado pode passar a seguinte para mim por favor eu peguei aqui dois recortes um do próprio site do Acnur e o outro do do Ministério da Cidadania brasileiro e nós vamos ter então outra forma de mostrar então sob a responsabilidade das forças armadas principalmente na operação acolhida essa interiorização esse envio das pessoas para outros estados vai permitir lidar com essa emergência com o que vai emergir nessa fronteira de uma forma ordenada e o que vai aparecer nesse discurso institucional mediatizado tanto no site governamental quanto no humanitário é que a operação acolhida ultrapassa 78 mil venezuelanos interiorizados que a interiorização beneficia mais de 50 mil refugiados imigrantes da Venezuela no Brasil e é interessante a gente pensar no próprio beneficiar como é que beneficia o que se considera beneficiar nesses termos e assim por diante então nesse movimento que vai visar dissipar a população mas de forma regulamentada esse corpo migrante esse corpo imagem imigrante que eu já tentei pensar ele vai poder emergir mas de uma forma muito específica de uma territorialização muito específica também como força produtiva domesticada vamos pensar assim interiorizada na verdade quase que fagocitada por esse estado por esse território nacional e desse modo então ele vai ser reterritorializado a sua ascensão pode se dar economicamente mas em determinada medida em alguns empregos em alguns espaços o que vai manter também o que a gente pode pensar numa desterritorialização in situ se mantém essa precariedade a partir da fixidez em determinado território então a gente pode tratar aqui dessa compreensão da população migrante como força produtiva esse migrante útil que vai ser reforçado pelos números que vão reafirmar então esse papel assimilacionista da interiorização e que vai produzir quase que uma invisibilização desses migrantes a partir do momento em que eles não estão lá ocupando as fronteiras para onde eles foram então há também essa dissolução no território então novamente nos termos do Hasbart que a Eliane já colocou aqui para a gente a gente vai pensar então que o migrante é essa parcela integrante ou que está em busca de integração numa pós-modernidade marcada pela flexibilização a gente tem falado muito hoje dessa flexibilização e obviamente precarização das relações de trabalho e como parte desse governo da população vão funcionar dispositivos de segurança principalmente na operação acolhida ela é feita pelo exército isso não é insignificante né há postos de recepção de orientação há uma espécie de triagem também dessa população para ser distribuída no território então esses dispositivos eles vão funcionar de uma certa dessa maneira né porque esse corpo estrangeiro que emerge ali na fronteira tende a ser visto como essa ameaça né como esse corpo estranho para o nacional e para conter essa ameaça vão participar também algumas medidas de segurança né essas práticas classificatórias como eu falei os próprios diagnósticos né tudo isso que vai gerar dados números que vão ser mediatizados também então a produção e a interpretação desses dados eles vão estar também entre as principais tecnologias de governar nós podemos pensar mas também de desterritorializar e de reterritorializar e para eu terminar porque eu acho que o meu tempo também já está acabando eu queria falar um pouquinho do que a gente pode pensar com isso né o que isso nos leva a pensar então vocês perceberam que eu me baseei bastante no pensamento do Heisbart trouxe também mais uma citação porque eu acho que ela é bem importante pelo menos para mim tem sido bem importante retornar a essa leitura que já havia feito há bastante tempo mas com um olhar mais atualizado e o autor vai nos dizer que assim como a territorialização pode ser construída num movimento um movimento sobre o qual exercemos nosso controle e ou com o qual nos identificamos a desterritorialização também pode ocorrer através da imobilização pelo simples fato de que os limites de nosso território mesmo quando mais claramente estabelecidos podem não ter sido definidos por nós e mais grave ainda estar sob o controle e os comandos de outros eu queria trazer isso para nós pensarmos na interiorização porque quando os migrantes assinam se voluntariam a ser interiorizados eles não escolhem necessariamente para onde eles vão eles vão para onde tem emprego então é uma forma também bem importante nesse momento para nós pensarmos em como essa desterritorialização também pode ocorrer através dessa imobilização bom no slide seguinte então eu queria trazer um pouco para compartilhar com vocês e refletir a partir da compreensão do autor na verdade propor essa des e reterritorialização do sujeito como uma forma de nós questionarmos primeiramente esse dualismo que a gente costuma ver entre territorialização e desterritorialização geralmente relacionadas a estaticidade e movimento esse dualismo vai sustentar o pensamento ocidental e hierárquico dominante que nós temos e essa fixação geralmente vai ser lida como uma forma de uma forma positiva vai ser vislumbrada principalmente pelo funcionamento desse estado moderno enquanto que esse movimento esse nomadismo vai ser lido como algo negativo nessa lógica mas que tende a ser romantizado inclusive nessa visada pós-moderna hoje nós falamos muito dos nômades digitais e esse é o ideal de vida de muita gente essa romantização do próprio nomadismo então a gente pode questionar um pouco essa dualidade e por dizer respeito a um modo hierárquico de leitura obviamente é importante que a gente se coloque então nesse lugar de questionamento então no último pode colocar o slide seguinte por favor não então é o anterior ainda então nessa leitura que eu tenho feito agora do meu trabalho principalmente voltando um pouco essa questão do território é importante a gente considerar como é simplista esse pensamento dicotômico o Heisberg vai dizer que essa ideia preconcebida de que mobilidade é sinônimo de desterritorialização da mesma forma que estabilidade ou pouca mobilidade significaria obrigatoriamente territorialização esse também é um pensamento simplista e se através de uma concepção vamos pensar assim mais dinâmica de território incorporando a noção de território rede que é a ideia a gente pudesse questionar esse dualismo talvez a gente conseguisse também deslocar muito do modo como nós lemos hoje o próprio fenômeno migratório se nós consideramos por exemplo que a definição de território é dada a partir de processos que o território ele é fruto de interação entre relações sociais de relações de poder na verdade em termos fucotianos se a gente acrescentar por exemplo que esses processos eles não se desvinculam também de uma dimensão temporal de uma dimensão histórica de uma dimensão de potencialidade que é o que o virtual vai trazer a gente pode abordar essa movência característica dos fenômenos migratórios como potencial para a gente deslocar então a leitura para esse território rede e na leitura psicanalítica da noção de sujeito que a gente faz esse sujeito que é sempre singular nós podemos produzir quem sabe uma desestabilização nesses lugares fixos a partir dos quais geralmente a gente compreende na verdade a gente não compreende esse fenômeno migratório então a ideia é não trazer resultados aqui mas essa necessidade compartilhar com vocês essa necessidade de nós continuarmos a investigar como se dá essa exclusão estrutural essa exclusão interna ou essa inclusão precária vamos pensar assim vivenciada pelos migrantes principalmente nos países do sul que vão experienciar na pele muitas vezes uma dupla violência do estado por um lado que fez com que eles se deslocassem dos seus países e por outro nesse processo de acolhida que vai produzir esse estranho interno no território eu acho que é isso passei acho que passei do meu tempo mas muito obrigada pela atenção de vocês pela paciência também muito obrigada Eliane por passar aqui para mim os slides coloquei algumas das referências também aqui que eu usei não sei se coloquei todas mas depois qualquer coisa eu posso encaminhar para vocês muito obrigada obrigada você Maruza muito obrigada acho que de alguma maneira a proposta que você traz para a gente é pensar um pouco da questão na migração não só e acho que isso a gente conecta com a fala do professor anterior quer dizer que é uma questão política acima de tudo eu acho que seria interessante a gente tem ainda você começou nós temos alguns minutos eu gostaria de saber se alguém gostaria de trazer alguma pergunta porque eu trouxe alguns comentários mas eu acho que é mais importante a gente ouvir também né Maruza o pessoal que a gente está aqui Cleomar até abriu quer falar Cleomar eu quero só me desculpar por entrar em atraso hoje normal 5 da tarde eu estou aqui mas acho que essa essa preocupação uma diversidade de temas e principalmente com o acesso que nós temos a essas informações e a esses dados via tecnologia são fundamentais e constituem parte do que nós temos chamado de humanidades digitais como nós podemos usar todos esses elementos em prol do desenvolvimento humano e é nesse sentido que Maruza meus cumprimentos pela pesquisa pela compilação desses dados e pelo exercício de cidadania no seu sentido amplo Obrigada Cleomar E aí pessoal alguém gostaria de colocar aqui no chat alguma pergunta algum questionamento algum comentário eu queria só fazer um comentário Maruza que é o seguinte como a gente fez uma a gente compartilhou com os nossos estudantes também os textos algumas produções né inclusive uma uma delas é um texto seu né e eu acho assim pensei muito quando quando li o seu texto né sobre a questão de de como o migrante né ele é na verdade dispossuído de sua subjetividade vamos dizer assim a partir do momento que ele é visto como uma como uma massa né isso eu digo em relação a questão das imagens midiáticas que você traz no texto que compartilhou conosco né e aí pensei muito né na questão de um de um conceito que é trazido pelo Levinas e quem usa muito esse conceito é a Judith Butler que é o conceito da rostidade né ou seja o migrante isso você falou muito quando você traz a questão da interiorização quer dizer as pessoas vão para lugares que elas nem imaginam para onde estão indo né ou seja na verdade elas são levadas como você bem falou né elas elas são levadas como uma força de trabalho e elas são deixadas elas são dispossuídas de sua subjetividade né e eu lembro do conceito do Levinas e a Judith Butler trabalha com o conceito quer dizer é o momento que se perde o rosto a rostidade né ou seja perdemos a a singularidade desses rostos e os tratamos como uma massa né assim como um grupo que efetivamente a gente deixa de lado e acho que as imagens que você trouxe da mídia foram muito fortes em relação a isso a gente vê como um aglomerado de objetos de coisas né e aí a gente perde essa 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 questão esses rostos eles clamam né por nossa por nossa digamos assim por nosso amparo né e na verdade o que a gente acaba oferecendo muito mais usando o próprio conceito do Derrida a uma hostilidade em vez de uma hospitalidade a esses migrantes né é isso que eu queria colocar agradeço muito Marluz acho que pra gente acho que de alguma maneira a gente compartilhou uma situação atual com os nossos colegas né de toda América assim os participantes da América do Sul América Latina acho que isso é muito importante pra gente muito obrigada Marluz Marluza Luisa quer comentar alguma coisa Águida professores colegas alunos Olá Olá é que não sei que passa mas não se me ve a câmera mas primeiro te queria agradecer Marluza por a apresentação e tinha uma pergunta respeito ao processo de investigação que você levou a cabo se encontrou diferenças entre processos de migração entre entre os que são forzados e os que são voluntários porque em um momento você planteava por menos nos textos que se sugirieron que havia diferenciaciones entre a disposição a migração por assim dizer não sei se estou utilizando as palavras adequadas então se pudieses contar um pouco mais das diferenças que são bastantes na mesma relação com o território certo vou falar um pouquinho da hostidade obrigada Eliane pelo conceito eu concordo eu acho que entra muito aí na construção de uma população refugiada esse aniquilamento do sujeito esse silenciamento enfim essa invisibilização diante desse grupo e esse funcionamento da interiorização também está muito relacionada a dissolver essa nódoa essa mancha esse grupo da fronteira então não estando mais ali o problema em tese está resolvido e as pessoas estão trabalhando muito embora a gente saiba que as pessoas não vão atuar por exemplo em suas áreas de formação essa é toda uma outra questão bastante ampla mas sim eu acho que grande algo que é muito marcante é exatamente essa desterritorialização nesse sentido independentemente de eles serem alocados em algum espaço com uma casa talvez para morar e com um trabalho essa desterritorialização é da ordem de algo que não é atribuído a esse sujeito enquanto uma possibilidade de um território de construir um lugar que a gente vai pensar e sobre a questão da Silvia muito obrigada pela pergunta Silvia bom há migrantes e migrantes então a gente tem também uma discussão bastante complexa nesse sentido porque nós podemos ter por exemplo os migrantes venezuelanos que estão muitos deles reconhecidos como refugiados mas nós temos outros migrantes de outros países da América do Sul principalmente que estão em condições muito semelhantes às condições dos migrantes venezuelanos mas que não recebem esse estatuto de refugiado por uma questão também de ordem política governamental não receberam então penso por exemplo nos migrantes laborais a gente vai chamar assim bolivianos que trabalham em indústria de tecido em costura e que também se submetem a situações bastante precárias de trabalho e que não são reconhecidos nesse estatuto de refúgio então há diferenças bastante significativas mas há também muitas semelhanças que nos levam a questionar principalmente as nuances dessas categorizações que a gente vai estabelecer porque em tese o migrante laboral ele não necessariamente precisaria ter migrado ele migra como se diz em busca de melhores condições então essa migração é vista como voluntária então em teoria ele não teria todas todos esses percalços vamos dizer assim de alguém que é refugiado por outro lado a gente percebe principalmente quando fala das migrações de países entre países do sul que essas categorizações elas nem sempre funcionam então eu posso pensar que talvez se a gente olhar para esse cenário há muito mais semelhanças embora os haitianos não sejam interiorizados embora os bolivianos não sejam interiorizados mas se eu for pensar nessa desterritorialização enquanto uma inclusão precária é é muito semelhante a situação que eles estão muito embora eles estejam em categorias diferentes os migrantes e os refugiados então quando a gente olha para o cenário migratório também a partir dessa categorização prévia que é jurídica que já é então um modo de leitura do fenômeno migratório também às vezes a gente tende a ver mais diferenças do que de fato existem então acho que se eu pudesse responder de uma forma breve acho que é importante obviamente olhar para todos os casos mas se nós pensarmos na população haitiana trabalhando nos frigoríficos em Chapecó que são que não são refugiados eles têm visto humanitário e se nós pensarmos na população venezuelana trabalhando nesses frigoríficos as condições que eles têm de vida de laço social são muito semelhantes e é claro que a gente vai pensar em uma diferença gritante quando nós vamos olhar para esses migrantes que vêm por exemplo no intercâmbio de países mais favorecidos economicamente essa internacionalização desejada das nossas universidades por exemplo então aí é todo um outro cenário que a gente vê como uma diferença muito grande o migrante turista que a gente tem e assim por diante não sei se eu consegui te responder sim sim muitas graças obrigada obrigada Maruza eu acho que o nosso tempo esgotou-se infelizmente gostaria de alguém mais gostaria de fazer algum comentário Maruza muito obrigado por estar aqui com a gente hoje foi uma excelente oportunidade de a gente conhecer também não só o seu trabalho mas também compartilhar com os colegas essa relação do que acontece e de alguma maneira isso é está globalizado essa questão desses movimentos e como eles têm sido encarados efetivamente dentro dessa perspectiva neoliberal como essa força de trabalho acima de tudo muito mais do que como conquista de direitos direitos que são efetivamente deveriam ser incondicionais mas que são condicionais muito obrigada Maruza eu agradeço todos os colegas muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje obrigada Maruza Agda eu queria só agradecer a presença de todos e mais um encontro e que que está sendo muito rico interdisciplinar e a gente encontra possibilidades de de nos esbarrar nas nossas pesquisas isso é extremamente rico pena que acabou né Maruza que eu gostaria de falar com você eu tenho um trabalho que discute essa questão do deslocamento um trabalho de arte seria outra oportunidade a gente conversa e espero todos no próximo encontro agradecer a presença para quem ficou até agora e a discussão hoje foi muito rica um abraço a todos e nos vemos no próximo encontro Maruza muito obrigada muito obrigada Silvia obrigada Emanuel a todos obrigada novamente tchau tchau gente Luísa obrigada a todos Cláudia um abraço a todos até o próximo encontro Tchau Tchau